Faço parte aqui, eu estou com fozinha do gabinete de saúde social, não é? Faço o gabinete social. Continuo aqui os processos da segurança social, a acompanhar. Faço, acompanho a parceria como a segurança de um atribuidor, a produção dos clientes menores. Faço o atribuidor de pontuais à comunidade, ou seja, qualquer pessoa que precisa de apoio nesta área, aparece aqui, não é? Deixa o teatro. E muitas outras coisas. Dentro do gabinete de saúde social. Depois, faço ainda a coordenação. Uma aparência que nós temos aqui no brilho, é o curo. É uma aparência de formação parental. Ou seja, nesta aparência acompanhá-los, quer dizer, quatro famílias, é impossível. A gente tem uma equipa de quatro funcionários, e, uma vez por semana, a uma hora, elas vão à casa das famílias para trabalhar em conjunto com os filhos, não é? E pai, o maio, o tio, o professor, que preferem a participação em casa das famílias, não é? Eu faço a coordenação da equipa e o acompanhamento. Ou seja, vamos por semana. Faço seguintes as organizadas com a minha equipa, não é? E aí